O procurador-geral do município disse que a prefeitura ainda está analisando se a derrubada do veto pode ou não alterar a cobrança do IPTU deste ano. A prefeitura do município de Goiânia vai analisar o veto, a derrubada do veto pela Câmara Municipal de Goiânia, para fins de tomar as devidas providências. O importante é salientarmos que o intuito, tanto da prefeitura quanto da Câmara, não é trazer essa celeuma para a população goianiense, e sim dar uma certeza para a população do que está sendo cobrado e efetivamente exercido pela administração. Os carnês de IPTU de quase 600 mil contribuintes já estão prontos e em breve devem começar a ser enviados. Pode acontecer de a análise nossa resultar de que essa derrubada do veto agora, já no exercício de 2019, não incidiria, mas sim para o exercício seguinte. E aí esses carnês não teriam que ser refeitos? Sim, justamente. A derrubada do veto do prefeito foi votada nesta terça-feira por unanimidade em sessão extraordinária. Os vereadores aprovaram o relatório da Comissão de Constituição e Justiça e desta forma pretendem manter o projeto de lei que impede a aplicação da planta cheia no cálculo do valor do IPTU. E assim ficaria mantida a proposta que garante desconto no imposto, mesmo nos casos em que o contribuinte tenha atualizado o cadastro na prefeitura. Será necessária uma fiscalização, seja ela interna ou externa do município de Goiânia, da auditoria tributária, para fins de averiguar se houve efetivamente o aumento do valor venal do imóvel que possibilitasse a aplicação da planta cheia para o exercício de 2019.